Que bom viver como é bom sonhar E o que ficou pra trás Passou e eu não me importei Foi até melhor Tive que pensar em algo novo Que fizesse sentido Ainda vejo o mundo com os olhos de criança Que só quer brincar E não tanta responsa Mas a vida cobra séria E realmente não dá pra fugir Livre pra poder sorrir Sim Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol Livre pra poder sorrir Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol Um dia espero te reencontrar numa bem melhor Cada um tem seu caminho E eu sei foi até melhor Irmãos do mesmo Cristo Quero e não desisto Caro pai como é bom ter conquisto Se orgulhar Vida pode passar Vida pode passar Não estou sozinho Livre pra poder sorrir Sim Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol O amor é assim É a paz de Deus em sua casa O amor é assim É a paz de Deus que nunca acaba O amor é assim É a paz de Deus em sua casa O amor é assim É a paz de Deus que nunca acaba É a paz de Deus que nunca acaba É a paz de Deus que nuncaπά Nossa vida, nossa história, nosso valor Nossa vida, nossa história, tem o nosso valor E eu vou com você aonde você for Eu descubro que azul é a cor da parede da sala de Deus E que não há no mundo alguém como você e eu